Eu te disse que queria ir àquele festival na Suécia. Não, você disse que seria legal ir. É, e aí surgiu a oportunidade e eu decidi aproveitar. Olha, eu não me importo de você ir, só queria que tivesse me avisado, só isso. Diary Esther Cara, ela precisa de um terapeuta. Você tá querendo pular fora desse relacionamento, tipo, há mais de um ano. Diretor de Hereditário Sem falar num monte de gatas suecas que você vai conhecer em junho. Tá bom, gente. Não, ela de novo. Fala sério. Amor, o que que houve? Dani? Eu sinto muito mesmo pelo que aconteceu. Eu preciso ir. Eu convidei a Dani pra ir à Suécia. Você sabe pelo que ela tá passando. O Christian disse que você preparou uma coisa especial. É tipo um festival meio louco, com cerimônias e roupas especiais. Parece divertido. Inacreditável. Bem-vindos e feliz Midsommar. School! Que horas são? Nove da noite. Não pode ser, o céu tá azul. É assim no verão por aqui. Este ano. Há quanto tempo vocês estão juntos? Uns três anos e meio. Quatro anos. Jura? É. O que que você achou? Parece um outro mundo. Amanhã é um grande dia. E dá medo? O que que é isso? Tem propriedades especiais. O que tá acontecendo comigo? A gente só tem que se acostumar. Eu não quero me acostumar, eu quero ir embora. Não, de jeito nenhum. O que tá acontecendo? Não sei por que você convidou a gente. Por isso parece tão culpado agora, você sabe. Só fazemos isso a cada noventa anos. Eu tava ansioso pela chegada de vocês. Midsommar. O mal não esperar no dia. Em breve nos cinemas.